Tuna admite que o bonde é zique, o remédio da firma se encontra na conta Será esses moleques do dique que vira campinas de ponta a ponta Tá pensando que a gente é tolo, nós pesca no rio lotado de piranha Pelejando no alto mirante, jogando minha isca lotada de grana Ser chamado de dove já não é vantagem no ato, se meu decoração Tá dando até dor de cabeça quando o bonde passa com os pés no chão Monifeta chonada no money, sou mais meu adidas pra não te pisar Certas coisas se encaixam com o tempo, sua cota já deu, então pode ralar Que na quebra os menor tá bolado pra cima e pra baixo, limosos o zoom Tô causando nas ruas do dique, um de roneteiro, outro de R1 Com palavras bonita na mente, sorriso atraente, chamando atenção Desloguei do seu mundo encantado, vem pra realidade, curti com os vilão Olhos do leque bolado, o cheiro da marola se espalha no ar Com relógio brilhando no pulso, o cordão no pescoço e o cabelo pro ar Olhos do leque bolado, o cheiro da marola se espalha no ar Com relógio brilhando no pulso, o cordão no pescoço e o cabelo pro ar Tuna admite que o bonde é zique, o remédio da firma se encontra na conta Será esses moleques do dique que viram campinas de ponta a ponta Tá pensando que a gente é tolo, nós pesca no rio lotado de piranha Pelejando no alto mirante, jogando minha isca lotada de grana Ser chamado de dog já não é vantagem no ato, mandei coração Tá dando até dor de cabeça quando o bonde passa com os pés no chão Monifeta chonada no money, sou mais meu adidas pra não te pisar Certas coisas se encaixam, seu tempo, sua cota já deu, então pode ralar Que na quebra os menor tá bolado pra cima e pra baixo, limosos o zoom Tô causando nas ruas do dique, um de vorneteiro, outro de R1 Com palavras bonita na mente, sorriso atraente, chamando atenção Desloguei do seu mundo encantado, vem pra realidade, curti com os vilão Olha os moleque bolados, o cheiro da marola se espalha no ar Com relógio brilhando no pulso, o cordão no pescoço e o cabelo pro ar Olha os moleque bolados, o cheiro da marola se espalha no ar Com relógio brilhando no pulso, o cordão no pescoço e o cabelo pro ar É zicafunk.net Pega fita, otário